Esse mundo é lugar do desvario, e a justa razão aqui, ó, ego Renatos Cartesios, tá, perdido neste labirinto de enganos deleitáveis. Ah, Artzewski, eu passo os dias entre estas bestas estranhas, e a noite, os meus sonhos se povoam de estranha fauna e flora de bicos e dentes. Ah, Artzewski, Artzikov, parti, rachei, reparei, olhar, lentes, é o máximo no pensar, eu ponho mais lentes no telescópio, tiro outras, distribuo olhares, reparto espaços, mas já não acredito no que penso, já duvido se existo, exito. Ah, Artzewski